Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre cash value. Cash value é um banco, é o seu banco, é o que você, quando você se torna o seu próprio banco. Se você já aprendeu sobre o conceito de infinite banking, é exatamente ali que você vai achar a opção de se tornar o seu próprio banco. Quem aqui já tem conta em banco, se você tem cartão de crédito, se você já fez um empréstimo, de fazer uma loan, você sabe que o banco, ele é o teu patrão. Por quê? Porque quando você decide emprestar o dinheiro dele para fazer uma compra grande, você agora deve ao banco. E o colateral que o banco tem contra você é o seu bem. Então, se você emprestou o dinheiro do seu banco para comprar uma casa, se você não pagar, o banco vem então à tua casa. Se você comprou um carro com empréstimo do banco e você não pagar, o banco pode usar, vem e tirar o seu carro. Então, o colateral o seu bem, a loan, o empréstimo, é com o banco. Ele que é o dono enquanto você está pagando. Depois que você pagar, aí é dele. Então, enquanto isso, é do banco. Que tal você ser esse banco? Para você ser esse banco, para você dever para você mesmo, você tem que ter esse dinheiro com você. Quando você não tem esse dinheiro, então você tem que emprestar para fazer uma uma purchase grande, uma compra grande. Como que você faz? Se você não iniciar hoje esse planejamento de ter um cash value, você nunca vai ter. Você tem que iniciar a qualquer momento. Então, não tem melhor momento do que o momento de hoje para iniciar a ser o seu próprio banco. Como que você faz isso? Existem diferentes produtos onde você pode acumular esse valor para você ter um cash value. E um desses produtos chama-se Life Insurance, seguro de vida. Existem vários seguros de vida. Eu não vou explicar para você todos, mas um seguro de vida que eu tenho para a minha família, que eu highly recommend, que é a minha recomendação mais forte, é o seguro de vida que tem quatro pernas. A primeira perna é o seguro de vida. Quando você morre, você deixa um bem para os seus beneficiários. O seguro de benefício em vida, que se você tiver um diagnóstico crônico ou terminal, ou uma incapacitação, você tem um dinheiro que você pode tirar para você tomar cuidado de si mesmo, pagar suas contas e ter uma enfermeira, uma pessoa para tomar conta de você. A terceira perna é eliminar as suas dívidas. Muitos de nós temos cartão de crédito, carro, casa. Então, se você puder ter um produto que já faz o seu seguro de vida, dá o seguro de benefício em vida, dá para você a oportunidade de eliminar as suas dívidas sem custar para você. Porque tem companhias que eliminam as suas dívidas, você tem que pagar uma porcentagem para eles. Esse produto não faz isso com você. Você não precisa pagar essa parte. Ele está embutido no seguro de vida. E a quarta perna é o cash value. O cash value é uma poupança de juros compostos high yield. High yield quer dizer que você vai receber uns juros muito maiores de qualquer banco. Então, se você for no Chase, no Bank of America, no Wells Fargo, dá uma olhadinha lá no que é o porcentagem de APY. Annual Percent Yield é o que o banco está pagando para você em dividendos por deixar o seu dinheiro parado ali. É 0.0000001, tá? É o que você está ganhando agora. Pode só olhar. Vamos ver se você consegue ganhar mais do que isso. Quando você tem um seguro de vida que tem o cash value, por exemplo, no produto que eu tenho para as minhas crianças e para mim mesma, é 4% anual. Muito mais, entendeu? Então, quando eu abro lá no final do mês, eu vejo os depósitos de dividendos, eu posso ver que tem muito mais dinheiro. O APY, o que está crescendo ali na minha conta mensalmente e anualmente. Então, com esse dinheiro que está acumulado no Cash Value, você vai ser o seu próprio banco. Ali você vai poder emprestar esse dinheiro para você pagar as suas dívidas, para você fazer uma compra grande. Vou contar uma historinha rapidinha para você para finalizar esse vídeo. Eu tenho acumulado muito dinheiro lá, porque eu já tenho essa conta faz tempo, a gente já tem seguro de vida faz tempo e nós temos um dinheiro acumulado lá legal. A minha filha, que tem 25 anos, decidiu comprar um carro. Ela foi na concessionária, o carro que ela queria era 23 mil dólares. Ela foi financiar o carro e ficou por 29 mil e 600 dólares. Ela me ligou e falou, mãe, eu não tenho essa grana toda acumulada no meu cash value. A senhora tem? Eu falei, claro que tem. Então, o que eu fiz? Eu tirei do meu cash value, que é um seguro de vida, depositei na conta dela e ela pôde comprar o carro cash e agora, ao invés de ela pagar prestações que seriam, que aumentariam 6 mil e 600 dólares extra, além do valor do carro, ela está me pagando só os 23 mil. Ela paga a hora que ela quiser, o valor que ela quiser. Se ela receber um bônus, ela pode me dar isso aí, eu não vou cobrar dela uma penalidade. Se ela precisar, mãe, estou apertada, ela fez mudança esse mês, ela falou, mãe, eu não vou conseguir pagar esse mês porque eu estou pagando depósito, eu falei, filha, tranquilo. Eu não estou cobrando dela. Mas se ela tivesse emprestado da concessionária, eles não querem saber se ela está mudando, se ela ficou doente, se ela precisa viajar, se ela tem uma dor de barriga. Você tem que pagar os empréstimos. Quando você tem o cash value, ele se torna o seu banco. Se você não sabe o que é cash value ainda, se você não sentou com um profissional para aprender o que é isso e como você pode se tornar o seu próprio banco, hoje é o dia de você começar. Não espere muito tempo porque esse produto existe e você está perdendo grana pagando juros e penalidades para bancos e para outros lugares que te emprestam dinheiro. Está bom? Então está bom. A palavra de hoje é cash value. Se você quiser saber mais, pergunta aqui que a gente vai dando mais informações. Um beijo. Tchau, tchau.